Hi, Alexandre Carvalho, Benjip Projeto. Alexandre Carvalho, Projeto Benjip, retornando aqui para falar desse livro, México 68, Olimpíciz, que reportagem. Hi, Alexandre Carvalho, retornando para mostrar esse livro, México 68, Olimpíciz Report. The book was written by Dmitry Mamileyev e Boris Fedosov. O livro foi escrito pelo Boris Mamileyev e Boris Fedosov, que é um livro pequeno. This is a teeny book and several texts and some photos. Vários textos e algumas fotos. Publicado pela Zvestia, 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 This book was published by Zvestia, Moskova, 1969. O livro foi publicado pela Zvestia, de Moscou, 1969. México 68, reportagem olímpica. México 68, Olympic Report. E Gratinié, no Mechitz, vou. Aqui texto do livro. Falando aqui do início dos jogos. The beginning of the game. O esports, o esport, tu é paz. O esport, tu é peace. And text here. Testo aqui. I am trying to identify the test, but it's difficult to understand. Here, the number of participations, number of athletes by Olympics. Aqui o número de atletas e países pelos Jogos Olímpicos. The number of countries, too. México sets a new record. México bateu um novo record. Aqui a descrição do número de atletas da delegação soviética. Atletas por esporte. Atletas por esporte. In the Soviet team. And by now, the beginning of the games. Agora, o início dos jogos. Gostichin. Gostichin. The shot putter from U.S.S.R. Arjanov. Arjanov. Evgeny Arjanov. 800 meters. There is comments about the Soviet athletes. Comentários sobre os atletais soviéticos. Comentários sobre os atletais. 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 Informação sobre o time soviético. E aqui informação. Informação sobre o time soviético. Victor Kurentsov, Boris Seletysky, Leonides Jabotinsky. Informação sobre o levantamento de peso, os ácidos soviéticos, Kurentsov, Seletysky, Jabotinsky. E aqui é o Modern Pentathlon. Informação sobre o Modern Pentathlon. Mas aqui é o nome Victor Saneyev. Falando do Victor Saneyev, foi campeão no salto triplo. Triple champion. E mais informações sobre o time soviético. Mark Rakita. Mark Rakita. Um esgrimista. E aqui fotos. E aqui fotos. Aqui uma... Soltando o pombo da paz. Mais fotos sobre o Mexico City. Fotos sobre a cidade do México. Aqui uma praça. Pinturas na cidade. Praça Marisabel. Praça Marisabel. Compestition Place. Local dos Compestões de Levantamento de Peso. Estádio Azteca. And the Mexican people. And the Mexican people. Que o povo mexicano. Sombrero. The Mexican people using sombrero. It's a hat. Tradições mexicanas. And the Mexican tradition. And the Spanish influence. Tradições mexicanas. Influências espanholas. Como aqui a torada. Delegação soviética e o cosmonauta. O German Titov. Here. The Mexican clothes. Roupas mexicanas. Tradicionais. Aqui Raul. Raul Guerra. O Jesse Owens. Ganhador de quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936 em Munique. Jesse Owens. Os Jogos Olímpicos de 1936 em Munique. Raul Guerra. And a beautiful woman here. And a journalist taking a foto. O jornalista tirou de foto. And more people here. The young woman in victory ceremony. As as jovens das cerimônias de premiação. Jornalistas doing their works. Jornalistas fazendo seus trabalhos. E passei aqui na Vila Olímpica. And a tour in the Olympic Village. And here. The people. Acompanhando. The Mexican Olympics. O povo aqui acompanhando. Os Jogos de Munique. Aqui mais texto. Agora com. Falando de atletismo. Aqui o Robert Beeman. Saltando um metro e noventa. Setenta e dois quilos. Pulando oito metros e noventa. Em distância. Information about Robert Beeman. He sets the world record. Eighteen. Ninety. Metters. Here. Another information. About Lee Evans. The world record. Set the world record. In four hundred. Metters. In track and field. Aqui uma informação sobre o Lee Evans. Que quebrou o recorde mundial. Dos quatrocentos metros. And more text. And here. What is about this text. I didn't find any name here. Contei nenhum nome aqui dos. Krutolov. Não sei sobre o que é esse texto. What is about this text. I will see later. But I wish to see the photos. Here. About Beeman. USA. Bulgaria. 1,500 metros. 1,500 metros. And some information about several sports here. Here. Information about wrestling. Alexander Medved. Tedeyev. Shachmur Adov. Shota Lomidze. And this text is about several sports. Aqui o texto sobre vários esportes. Falou de luta. Falou de atletismo. Eu identifiquei pelos nomes dos atletas e não pelo idioma russo. Aqui. Falando de vela. Pelo menos o desenho de vela. And grafting about sailing. Valentin Mankin from USSR was Olympic champion in fin class. And here he is talking about gymnastics and several sports. Valentin Mankin. The Olympic champion in fin class in sailing. It's good. Duarte Vinokurov. Viktor Sidiak. Formation about fencing. The Soviet team. Mark Rakita. Vladimir Nazlimov. USSR won the gold medal against Italy. Later USSR lost to Italy in Munich Olympics four years later. Aqui a informação sobre a esgrima. Vinokurov. Viktor Sidiak. Mark Rakita. Vladimir Nazlimov. Que são esgrimistas da competição de Sabre. Quatro anos depois eles foram campeões nos Jogos de Munique. Aliás, perderam para a Itália. Eles ficaram aqui com a medalha de ouro. E depois foram medalhistas de prata. Quatro anos depois. More test. Here it's about boxing. Moslemovic. Alexei Kselev. Danas Posnyak. The Olympic champion from USSR. Formation about Konrad Winkler. His formation about shooting. Evgeny Petrov. Olympic champion. In skit. Aqui a informação sobre o tiro ao alvo. Konrad Winkler. O italiano. Romano Garagnani. E aqui o Evgeny Petrov. Que foi o campeão no skit. Aqui na verdade o nome é Konrad Winkler. Here more information about sports and a mix of several sports. Aqui uma mistura de vários esportes. Aqui falando da vitória do Felipe Munoz. Aqui em russo o Felipe Munoz. Here it's talking about the victory of by Felipe Munoz from Mexico in 200 metros breaststroke. The first Olympic gold by Mexico in swimming. The first and only. And more information here. More text. Mais texto aqui. Mais informação. E as fotos. The beginning of the Olympics. The open ceremony. Ceremonia de abertura dos jogos. The Mexico City in the day of the open ceremony. México na época da abertura dos jogos. The Olympic Stadium. Aqui a plataforma para o acesso ao estádio olímpico. Enriqueta Basile. A primeira mulher a carregar. A ascender a pira olímpica. Enriqueta Basile. A primeira mulher. To light the Olympic cauldron. Here the Olympic flag. Here the... Contraparade. Aqui o desfile das delegações. A União Soviética. With leader Leonid Jabutinsky. Carrying the Soviet flag. Aqui o levantador de peso. O Leonid Jabutinsky. Carregando a bandeira olímpica. Track and field. 10.000 metros. The gold medal to Naftali Temu. From Kenya. Here Mohamed Kamout. He was Olympic champion. In... 5.000 metros. In track and field. Robert Beeman. Winner of the long jump. And set the world records. And his result. 8.000 metros. Is the... World... Olympic record. Today. Ainda é o recorde olímpico. 8.90 dele. Mamu Old. Olympic champion. Marathon. Mamu Old. Campeão olímpico na maratona. Aqui os norte-americanos. Os 200 metros. O Tom Smith. Ganhador da medalha de ouro. E John Carlos. Medalista de bronze. E Peter Norman. Medalista de prata. Os dois foram expulsos da vida olímpica. Here Tom Smith. The Olympic champion. In 200 meters. In track and field. John Carlos. Bronze medal. And Peter Norman. From Australia. Silver medal. Carlos and Smith were expelled from Olympic Village. After his act in the Black Power Movement. No ato deles. No movimento negro. No Black Power. And here 400 relay human won by United States. Revisamento 4% vencido pelos Estados Unidos. Here Soviet athletes. The Soviet human and men. Olympic champions in volleyball tournament. As equipes masculinas e femininas da União Soviética. Campeãs no torneio de voleibol. Here the Soviet team and foil team. Winner of the gold medal in Women's Tournament. A equipe de florete feminino da União Soviética. Vencedora do torneio feminino. And here Yelena Novikova. Winner of the gold individual gold medal in foil competition. A Yelena Novikova. A vencedora da prova individual do florete. And Viktor Saneyev. Olympic champion in triple jump in track and field. Here he won his first Olympic gold medal. He was Olympic champion four years later in Munich. And eight years later in Montreal. In Moscow he won the silver medal. Ele foi campeão no México em 68, em 72 em Munique. Em 76 em Montreal. Em Moscou em 80 ficou com a medalha de prata. And other Soviet athletes. Valentin Manquin. Olympic champion in thin class in sailing. And Anatoly Zass. And Alexander Timoshinin. Olympic champions in rowing double schools. Aqui o Valentin Manquin, campeão na classe fim, na vela. E o Anatoly Zass e Alexander Timoshinin, vencedores no skiff duplo no remo. Manquin was winner of four Olympic medals, three gold and one silver. Manquin ganhou quatro medalhas olímpicas na carreira dele, entre 68 e 80. Três de ouro e uma de prata. Here, prata ou bronze? Foi prata. Here, the powerful Soviet team in dressage team, winner of the silver or bronze medal. And here, Ivan Ksimov, Olympic champion individual event. A equipe de adestramento da União Soviética. Vencedora do, na prova de, aliás, ganhadora de medalha, não a de ouro, no adestramento por equipes. Mas quatro anos depois, essa equipe vai derrotar a Alemanha, lá em Munique, em solo alemão. A equipe mais forte do mundo derrotada em solo alemão. This dressage team from USSR will win the gold medal four years later in Munique Olympics, defeating the powerful West German team in dressage team event. And here, Evgeny Petrov, winner of the skit competition. Aqui o atirador Evgeny Petrov, vencedor da prova do skit. More soviet athletes here, two Olympic champions in wavelifting. Leonid Jabotinsky, winner in the half-wave class. And Viktor Kurentsov, winner in the 75 class. Aqui os vencedores, a categoria 75 kg, Viktor Kurentsov. E Leonid Jabotinsky, na categoria mais pesada. Boxing competition, Alexei Kselev, winner of Olympic medal. But he wasn't Olympic champion. And the powerful Danas Posnyakas, Olympic champion. And he won one of the three gold medals by Soviet team. Aqui o Danas Posnyakas, que foi campeão olímpico no boxe, e conquistou uma das três medalhas de ouro conquistadas pela equipe soviética no boxe. And competition, fatigued atletas in modern pentathlon. And here, the powerful soviet gymnastic Mikhail Voronin, winner of seven Olympic medals, and including two gold. Aqui o Mikhail Voronin, da União Soviética, ganhador de sete medalhas, duas delas de ouro. And the Soviet team, on the podium, received the silver medal, and gold medal to the powerful Japanese team. And the bronze medal will be received by the East German team. Aqui o Japão campeão olímpico, a União Soviética prata. E a Alemanha Oriental, a medalhista de bronze. Here, Natalia Kuchinskaya, Olympic champion in balance beam and team competition gymnastics. A Natalia Kuchinskaya, campeã na trave, campeã por equipes. Mais texto, mais texto, more text here, and information about rowing. Here, IMC, information about basketball. And information about equestrian sports. Informação sobre sports equestres. And more text here. And the Soviet team, a short formation. Informação curta aí, da equipe soviética. And here, more formation. The Olympic results. And its sports. Os resultados olímpicos em cada esporte. Aqui, ó. Aqui, ó. Olimpí. Records. And world records. And several sports. Here the points table. United States, USSR and East Germany. aqui a pontuação colocação dos países primeiro lugar Estados Unidos segundo União Soviética terceiro Alemanha Oriental I received this book 3rd July 2003 from Denis Poliakoff from Estonia some more information I hope you enjoy this book thank you very much espero que vocês tenham gostado do livro muito obrigado